0 com o Denilson, aí tem essa penalidade, aí o William Corrêa bota Pisa Jailson, Macedo Freitas, Vinícius, partiu, perna direita Vinha ali GOOOOOOOL Confusão do Maria, Vinícius, e tem confusão, jogadores do Vitória vão pra cima do Vinícius E agora confusão generalizada, jogadores tentando proteger o Vinícius Tem soco do Canu em cima do Vinícius, Fernando Miguel tenta proteger